Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa semana especial de Regresso às Aulas aqui no canal. Não sei se vocês se recordam, mas no primeiro vídeo desta semana eu pedi que vocês deixassem nos comentários qual é que era o vosso maior essencial para este Regresso às Aulas ou o artigo que vocês gostam de levar na vossa mochila. E portanto, aquilo que eu decidi foi reunir um top 10 daqueles artigos que vocês mencionaram e que eu ainda não tinha colocado no giveaway anterior, ou seja, mochila, dossiê, cadernos. Peguei em outros artigos que são essenciais e que não são propriamente especializados apenas para o Regresso às Aulas e fui literalmente às compras por vocês. Portanto, eu vou partilhar com vocês não só o top 10, mas também todos estes artigos que eu comprei são para vocês, para este giveaway de hoje. Mas antes de avançarmos, se vocês ainda não estão familiarizados com o conceito desta semana especial de Regresso às Aulas, basicamente nós tivemos vídeos durante esta semana de segunda a sexta-feira e portanto, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver os conteúdos anteriores, vão ver porque nós tivemos não só 5 vídeos seguidos, mas também 5 giveaway seguidos, ou seja, um giveaway por cada vídeo. Portanto, se vocês ainda não foram ver os vídeos anteriores, do que estão à espera, aproveitem para ganhar prémios fantásticos e também para ficarem a par de tudo aquilo que eu fiz a nível de Regresso às Aulas, visto que é uma coisa que vocês tanto gostam, dos tópicos e das coisas que são faladas, portanto, eu acho que os vídeos estão muito interessantes e que valem totalmente a pena. Eu preparei esta lista de essenciais de uma forma decrescente, portanto, vamos começar com o nosso décimo essencial, que é nada mais, nada menos escolhido por vocês como um relógio. E sério, eu fiquei muito impressionada porque eu achei que era daquelas coisas que vocês iriam escolher assim, de caras, mas foi realmente um artigo que foi mencionado, mas não foi o mais mencionado. E eu escolhi este relógio da Watch & Company e escolhi, assim, neste tom verde seco, que eu achei muito louco, e é um tom que, na minha opinião, é neutro, portanto, dá para vocês utilizarem com todo o tipo de roupas e com todas as cores, seja branco, seja preto, seja azul, com gangas, acho que fica muito, muito fofo. E eu decidi também escolher este modelo porque eu leio os vossos comentários e também gosto de saber as vossas opiniões e realmente houve pessoas de sexo masculino que ficaram um bocadinho tristes com os sorteios, que acharam que era tudo muito feminino e, portanto, eu desta vez, neste sorteio, decidi mesmo escolher coisas um bocadinho mais unissexo para também as pessoas de sexo masculino que queiram participar e ganhar alguns prémios para eles, obviamente, não para a namorada, não para a irmã, mas sim para eles. O 9º artigo que vocês escolheram foi um livro e, obviamente, mais uma vez, um self-promozinho aqui do livro da Rochinha, que é o Conversas Sem Segredos, mas agora, fora de brincadeiras, eu acho que é um livro que se adequou tão bem a esta altura do ano e que vos pode ajudar de tantas maneiras que eu acho que faz todo o sentido eu oferecer-vos, obviamente, o meu livro. Portanto, este é o livro que também vai com vocês para casa e tenho a certeza que vai ajudar muita gente e, se vocês, por acaso, forem um dos grandes vencedores e recebam um dos meus livros, por favor, digam-me o vosso feedback porque eu gosto sempre de saber a vossa opinião relativamente ao livro. O 8º artigo foi relacionado com uma coisa que vocês disseram. Vocês não disseram diretamente que este era um artigo essencial, mas muita gente mencionou que comida era um essencial para levar na mala da escola. Portanto, aquilo que eu decidi fazer para não desenviar comida, porque acho que não faz muito sentido e, provavelmente, iria-se estragar, foi comprar-vos uma lancheira e eu adorei esta porque é super prática e tem 3 compartimentos distintos, ou seja, vocês conseguem organizar a vossa comida de uma forma muito fácil e acaba por ser prático porque vocês tanto podem utilizar numa lancheira de mão como também podem colocar na vossa mochila e fica tudo nos trincos sem verter nada, sem ficar nada sujo dentro da vossa mochila. Portanto, eu achei que esta lancheira era perfeita para isso. O próximo artigo também está relacionado com a alimentação e eu achei que fazia totalmente sentido. Para mim também é um essencial, portanto, eu quando ia para a escola levava sempre comigo uma garrafinha de água e desta vez eu decidi escolher uma coisa um bocadinho diferente. Eu escolhi esta plastic coffee mug, ou seja, dá para vocês levarem tanto bebidas frias como água ou até mesmo um chá frio, como também bebidas quentes. Chá quente, café, latte, o que vocês quiserem. O nosso sexto artigo, curiosamente, são lenços de papel. E, às vezes, eu achei tão curioso porque eu apresentava muito mais à espera que vocês dissessem que o essencial seria relógios do que propriamente lenços de papel. Eu achei mesmo muita piada. Havia imensos comentários relativamente aos lenços de papel. E, portanto, eu escolhi estes para vocês, que são da Primark. E eu achei imensa piada a embalagem porque, literalmente, diz como vocês estivessem a espirrar. E eu achei mesmo muito, muito fofinho. O quinto artigo, para mim, também é um super essencial e que anda sempre comigo para todo lado, seja para a escola, como no meu dia-a-dia, que é uma powerbank. Eu escolhi esta aqui, douradinha, para ir toda dentro de um tema, não é verdade? Porque, se vocês repararem, há aqui todo um coordenado e os artigos vão todos uns com os outros. Portanto, eu escolhi esta douradinha. Next, temos aqui blocos de notas. E eu escolhi este pack de três, também da Primark, que eu achei-os muito mimosos. E, para mim, faz todo o sentido oferecer-vos os blocos de notas porque, no primeiro giveaway, eu ofereci-vos cadernos, dossiers, bloquinhos tipo post-its, mas não vos ofereci mesmo bloquinhos pequeninos para vocês andarem com eles dentro da mala ou para qualquer lado. Portanto, para mim, fez todo o sentido incluí-los neste top 10. E, realmente, como vocês podem ver, eles são bastante pequeninos, fininhos, compactos. E são ótimos porque algumas pessoas até mencionaram que utilizavam para escrever, por exemplo, os trabalhos de casa, para não se esquecer nem dos trabalhos de casa ou até mesmo alguma coisa super, super importante que até mesmo, às vezes, falha na agenda. E, falando em agenda, é a nossa terceira posição do nosso top 10. E eu escolhi esta da Mr. Wonderful porque ela é azulinha e eu achei que seria totalmente uma coisa que eu deveria até mesmo o rapaz utilizar. E acho muito fofinha a frase, diz tudo é possível com vontade e café. E é, realmente, uma agenda que está muito bem conseguida. Eu tive imenso tempo a dar um olhinho em todas elas e achei que esta era pequenina, compacta, ótima para vocês levarem na mochila sem ficarem com muito peso acumulado. Na segunda posição, temos uma coisa que eu sei que vocês também adoram e que eu, recorrentemente, coloco nos sorteios de regresso às aulas. Eu, este ano, no início, não incluí porque calculei logo que estivesse no vosso top de essenciais, que são uns headphones. Eu escolhi estes da Sony, que já são um repeater anual. Eu acho que já por 3 ou 4 vezes no sorteio de regresso às aulas eu escolho sempre os mesmos phones porque eu tinha uns iguais e adorava. Neste momento ando com aqueles mais pequeninos porque para mim é mais simples, mas eu sei que muita gente gosta deste tipo de phone e, portanto, eu espero que vocês gostem tanto ou mais deles do que eu porque eles ainda por cima são super convenientes porque dobram, ou seja, não se vão partir dentro da vossa mala. Por fim, e não tão menos importante, visto que foi o essencial mais comentado por vocês, temos aqui uma bolsinha de essenciais de SOS. Sinceramente, eu fiquei estupefacta com a quantidade de comentários que foram relativamente às bolsas de emergência e, portanto, eu decidi comprar esta que já no ano passado incluí no sorteio, no mega sorteio de regresso às aulas, que tem 4 artigos já pré-feitos da Primark e depois decidi também incluir uma escovinha que eu vou partilhar com vocês que para mim eram super essencial na escola, que são assim, estas escovinhas que trazem um espelho e depois tem aqui a escova deste lado e é super prático para a maquilhagem se vocês quiserem retocar alguma coisa ou até mesmo para verem se está tudo ok com vocês e tem sempre a escovinha também para o cabelo e aqui dentro deste kitzinho que já vem pré-feito pela Primark, vocês têm umas toalhitas travel size, que são estas aqui, que dá, portanto, para vocês aplicarem nas mãos ou no rosto, têm umas toalhitas mesmo desmaquilhantes, ou seja, mesmo para retirar a maquilhagem, umas toalhitas desodorizantes para vocês poderem passar no corpo onde vocês mais desejarem, se estiverem a sentir aquele cheirinho de solar que não é muito fixe, vocês podem sempre passar em qualquer lado do corpo que ele não só vai ajudar a retirar o cheiro, mas também vai prevenir que ele volte, portanto, é muito, muito fixe. E por fim, temos aqui um produto para remover verniz das unhas e isto também dá-me um jeitaço, juro-vos, eu já passei para esta situação, dá um jeitaço. Quando vocês às vezes escrevem em estatus e têm dificuldade em retirar as letras ou até mesmo a limparem superfícies muito brancas, e eu agora sinto uma senhora de casa a falar, mas é verdade, dá imenso jeito quando vocês também querem limpar uma coisa muito específica, assim muito branquinha, este tipo de produtos funciona sempre muito bem, portanto, é um ótimo produto não só para as unhas, mas também para outros hacks da vossa vida. E pronto, pessoal, este é, sem dúvida, o vosso grande top 10 de essenciais para o regresso às aulas que vocês escolheram. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que definitivamente tenha sido dito por todos vós. Se vocês quiserem se habilitar a ganhar estes essenciais para o vosso regresso às aulas, é muito simples, basta vocês deixarem um grande gosto neste vídeo, subscreverem no botãozinho vermelho aí em baixo e deixarem na zona de comentários um comentário relativamente a este top 10. Faz sentido para vocês? Não faz? Há algum artigo que ficou a faltar? Há algum artigo que vocês ficaram mesmo surpreendidos pelo lugar onde ficou? Deixem tudo aí nos comentários que eu vou ter todo o gosto em ler. Não se esqueçam, é claro, de utilizar a hashtag RoshiBTS2018 para eu saber que vocês querem realmente participar e não querem apenas dar a vossa opinião, como nós temos feito nos vídeos anteriores. Portanto, utilizem sempre a hashtag, não se esqueçam disso e participem muito, pessoal. Eu estou mesmo muito contente e super motivada para continuar com estes vídeos de regresso às aulas. Aliás, até estou a sentir assim um bocadinho pena de não ter mais vídeos para vocês. Vai ser mesmo só esta semana sobre o regresso às aulas, mas honestamente estou muito tentada a fazer mais vídeos porque eu amei esta semana. Está a ser uma semana incrível, muito intensa, com muito trabalho e muitos vídeos, mas está a ser realmente incrível ver o retorno e ver também a vossa posição sobre estes vídeos. Vocês têm adorado e o vosso feedback, sem dúvida que é muito importante para mim como vocês puderam ver. E por hoje é tudo, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemo-nos amanhã para o último vídeo da nossa semana especial de regresso às aulas. Beijinhos! Tchau!